As rajadas de vento que se fizeram sentir a 23 de maio resultaram na queda de várias árvores em Valada no Conselho do Cartacho. O café-bar Beira Tejo ficou com o telhado destruído, estimando-se prejuízos de milhares de horas. O estabelecimento está em normal funcionamento e ninguém ficou ferido, uma vez que o café estava fechado na altura do acidente. Os bombeiros municipais do Cartacho cortaram as árvores que apresentavam perigo para o estabelecimento na manhã de quarta-feira, 24 de maio, acompanhados dos trabalhadores da União de Freguesias do Cartacho e Valda Pinta e dos trabalhadores da Câmara Municipal do Cartacho. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.